Eu, Marco Horácio, eu, Rui Unas, o Eduardo Morgado, a Ana Malhoa, a Luciana Abreu, estão todos no Malapata, no cinema perto de si. Quando eu e o meu irmão estávamos aqui a fazer o brainstorming, a pensar que a história que nós íamos contar, havia determinadas coisas que queríamos no checklist. Estávamos que fosse uma história muito simples, despertenciosa, que os atores fossem a espinha dorsal, a interpretação dos atores, que fosse um género divertido e que tivesse este lado do oculto, de brincar com esta coisa da sorte, que às vezes é uma sorte disfarçada. E depois, outra coisa, que também estava na nossa lista, que era extravasar aquilo que todos nós um dia achamos, que se de repente, do pé para a mão, ganhássemos, sei lá, 6 milhões de euros, qual era das coisas que não abdicávamos, que tínhamos que fazer? Isso quer dizer que estamos ricos? A minha vida e a tua vida. Vão mudarem muito. Duas pessoas antagónicas que se conheceram, que se cruzaram por meio de um boletim, e que acabaram por mudar um bocadinho a sua forma de pensar. Foi um argumento leve, uma história leve, bem disposta. Todos nos divertimos muito. Foi tudo a abrir, não foi? Tudo a abrir. Assim como tu estás assim, cheia de pressa agora. Exatamente. Também tudo assim, um bocadinho. Como se não houvesse amanhã, com o sol ir embora, e ainda termos cenas para gravar o dia, a adaptar tudo e mais alguma coisa, a inovar o cinema português com o Diogo. É uma comédia de situação, portanto não está assente nas nossas macacadas, porque a história de facto é engraçada. E tem camadas muito interessantes. Eu acho que é um filme que nos pode fazer refletir um bocadinho sobre a amizade, sobre a ganância, sobre o amor. Em menos de 24 horas, temos cena do chocolate. Fomos raptados. Ficávamos na prisão. Eu não sei quanto a ti, mas se estremiar um sábado à tarde, normalíssimo. Isto é uma história ternurenta, apesar de ser... Para as pessoas se rirem. Eu próprio emocionei-me, isto é rigorosamente verdade, há dois ou três momentos na rodagem que vão ficar marcados, e um deles foi eu emocionar-me em cena com o meu querido amigo, Marco Horácio. Ela bateu-me, ela apertou-me a parte baixa. Repete comigo. Sabes que come sono. Eu só passo tudo agora. Agora tenho que ir ver, agora quero ir ver, agora quero ir ver o filme. Fui bastante maltratado pela Ana Malhoé. Mas agora somos amigos. Eu acho que estamos perante um pequeno milagre. O Diogo fez a sua primeira longa em 13 dias, para nós como atores. O facto de nós trabalharmos 13 dias muito intensos, a partir do segundo dia já estávamos completamente estourados. O cansaço permitiu-nos atingir a verdade que nós queríamos atingir nestes personagens. O cinema é outro mundo, não é? Mesmo estando habituada ao palco, aos espetáculos, também a criar um personagem em cada música, é completamente diferente. É outra energia, não é? É, é. E no meu caso, que a personagem tinha uma pequena ponta de ligação com a vida real, com a Ana Malhoé. Esse lado que também puxou por mim, que foi mais criativo também, foi ao mesmo tempo ter que dar a Ana Malhoé e ter que fazer esquecer a Ana Malhoé. Isso foi top. Brutal. Mala Pata, a primeira longa metragem do Diogo Morgada. Vão ver, tem uma línquo fantástica, é uma história muito divertida. Saiam de casa e vão apoiar o cinema português. Vão ver, tem uma línquo fantástica.